Mais de R$ 34 milhões serão investidos pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, para compra de equipamentos e apoio ao desenvolvimento, com o objetivo de fortalecer cadeias produtivas na região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, chamada de RIDDF. O anúncio foi feito neste sábado, dia 18, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao participarem do primeiro fórum da Rota da Fruticultura da RIDDF. De acordo com o ministro, a região reúne mais de 27 mil produtores que tiram seu sustento da produção rural. O investimento envolve duas frentes. A primeira consiste na doação de equipamentos para associações de produtores do DF e entorno, com um valor total de mais de R$ 10 milhões, que será feita pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A segunda frente terá investimentos de R$ 24 milhões, voltados para a implantação de culturas de frutas vermelhas adaptadas ao cerrado, como amora, framboesa, mirtilo e açaí. Esta ação será feita em parceria da Codevasf e a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.